Meu amor por Ti, Senhor, eu quero declarar O que és que o que faz ver, não sei como expressar Em livros procurei, em busca de palavras nada encontrei Que de alguma forma me possa descrever Teu amor dentro de mim, completa o meu ser Um dia, um dia contigo é como renascer Como água no deserto, em meio do céu Um dia ao teu lado Um dia, o mundo teu amor conhecerá Naquele mundo não quero voltar Após contigo ficar Eita, Deus maravilhoso! Bom dia, povo de Deus, bom dia, paz do Senhor Jesus Hoje, dia 24 de março de 2023, estamos começando mais uma oração da manhã Sexta-feira, sextou, como dizem aqui no Marese Sextou, né? Estamos falando, fica assim para o pessoal ver você assim, ó O rostinho assim Ela parece real É, parece E na hora que eu olho para ela, digo Ela está olhando para mim Ela está olhando para você É porque ela representa O nosso Deus vamos ser grato Todas as ovelhinhas representam todas as ovelhinhas da pão da vida, né? Vamos ser gratos, né, pastor? Nesse dia, por mais um dia de Deus ter permitido a gente estar aqui De pé Glorificando e exaltando o nome dEle Mais um dia de vida Mais um dia na presença de Deus Mais um dia de agradecimento que Ele permitiu Estarmos aqui compartilhando com vocês Aí do outro lado Vocês abrindo a casa de vocês para ouvir E glorificar o nome do Senhor Que Deus abençoe grandemente aos que já estão Os que vão assistir posteriormente E a todos, né? Compartilhe e faça o ir de Jesus Deixa Deus entrar Deus abençoe a todos em nome de Jesus É, pastor Nós queremos pedir para você se inscrever aqui no canal, né? Se inscreva É aqui, deixa eu ver Deixa eu botar mais para cá É aqui assim Se inscreva no canal Compartilhe com as outras pessoas Eu sei que vocês têm visto muitos testemunhos Que alguém me mostrou o canal da pão da vida O canal do pastor Chico Chagas E Deus fez mudanças na minha vida É muito importante quando a gente oferece às pessoas Aquilo de mais importante que Deus nos dá Que é a paz Pastor A paz que você Ovelhinha começou por essa daqui De papel Foi Quando colocaram as ovelhinhas Foi? Se aniversário Foi Mas, amados, queridos Nós queremos convidar todos Que estão no estado de São Paulo Nas cidades Ficou vizinhas da capital Para estarem comigo e a pastora Jó Sanete O irmão Adriano A irmã Manu O pastor Narciso vai estar com a gente Nós vamos fazer um culto São dois cultos Cultos muito abençoados Lá com o pastor Henrique Jorge Com a pastora Sida A gente chama Sida Carinhosamente Por causa da aproximação Que é tão grande Mas a pastora Sida Curas, milagres e maravilhas Prodígios Deus vai realizar ali Vai ser dia 9 e dia 10 Dia abril Dia 9 é domingo Só vai ter um culto no domingo Que é às 3 da tarde E vocês vão Ver o agir de Deus De uma maneira como vocês nunca viram Aleluia Porque nós vamos estar A Igreja Pão da Vida Em todos os cantos da terra Vai estar orando Por essa passagem Do pastor Chico Chagas E da pastora Jossa Net Em São Paulo Antes nós estávamos No segundo encontro De casais Nós estamos vindo De Guarulhos Do segundo encontro De casais da Pão da Vida E nós vamos estar Orando, nos consagrando Jejuando Buscando a presença de Deus Para Deus opera Milagres e maravilhas Em São Paulo, capital Dia 9 e dia 10 Dia 9 e domingo Às 15 horas Às 3 da tarde O único culto no domingo E na segunda-feira Dia 10 Às 19 horas Nós vamos estar Com os louvores Do irmão Adriano Mixer E a sua esposa Manuela Também vai estar conosco O pastor Narciso Além dos Levitas Lá da Igreja Do pastor Henrique Da Pão da Vida De São Paulo, capital Pastor, onde fica? Está aí o endereço Rua Doutor Zucchi Rua Doutor Zucchi Doente e vem em busca De Jesus Você vai vir em busca De Jesus Neste culto É culto De curas e milagres Lá em São Paulo, capital Vai ser bênção Na igreja Pão da Vida Rua Doutor Zucchi 550, bairro Santana São Paulo, centro Bem pertinho do metrô 5 minutos do metrô Venha estar conosco Venha estar com o pastor Henrique Jorge Com a pastora Aparecida Com todos os amados Irmãos e irmãs Que fazem parte Desta obra Muito bem Vamos entrar na mensagem Falando hoje Sobre longanimidade É um fruto do Espírito Santo É o quarto fruto do Espírito Mas o que é que vem a ser Longanimidade? A longanimidade Ela pode ser traduzida Como paciência É um traço moral Que traz para nós Uma capacidade De suportar as coisas A Bíblia Ela nos revela A longanimidade Como também Uma coisa que é de Deus Você já pensou Se Deus não tivesse Paciência conosco? Você já pensou Se Deus não tivesse O amor que Ele tem Que a longanimidade Também é amor É a longanimidade Longanimidade A se alongar Aleluia É quando você Diz para Deus Que Senhor Tenha paciência comigo E Ele age E Ele age com longanimidade Com misericórdia Ele age Porque Ele sabe Que nós somos falhos Ele sabe Que nós somos fracos Não é verdade? É verdade A longanimidade Ela é algo Tão extraordinário Ela significa Ela significa Uma disposição gentil Graciosa Com as outras pessoas Também significa Excelência de caráter De honestidade É um atributo divino Como está em Mateus 11,30 E Tito 3,4 Jesus Cristo Ele é o nosso modelo De gentileza Pois sempre se mostrou Gentil Para com seu semelhante No caso Por exemplo Da mulher flagrada Em Andutério Em João 8 De 1 a 11 Enquanto os homens Estavam ali Querendo apedrejar Aquela mulher Jesus era longânimo Ele se abaixou Isso significa Longanimidade Traduzido do grego Que é macrotomia No grego Significa literalmente Fôlego cumprido Por isso Olha como as coisas Interessantes Quando a gente tem raiva A gente faz como? Respira Respira Eita Jesus Fôlego cumprido Torna lenta a ira É a paciência Para suportar As injúrias É um atributo De Deus Sobre nossas vidas É suportando As fraquezas Humanas Entendendo O que isso Quer dizer Explosões De ira Não faz parte Dos filhos De Deus Verdade E nós vamos ver aqui Por exemplo Êxodo capítulo 34 Versículo 6 Amor E passou diante De Moisés Proclamando Senhor Senhor Deus Compassivo E misericordioso Paciente Cheio de amor E de fidelidade Aqui havia um clamor Senhor Tu és paciente Tu és misericordioso Tu és cheio de amor Estava clamando Por não serem castigados E Deus Que é longânimo Que é paciente Que é misericordioso Poupa A cada um de nós Eu estou dizendo A todos nós Veja a segunda Pedro 3 15 Tenham em mente Que a paciência De nosso Senhor Significa salvação Como também O nosso amado Irmão Paulo Escreveu a vocês Com a sabedoria Com a sabedoria Que Deus Lhe deu A paciência Do nosso Senhor Significa Nossa salvação Olha que verdade Bíblica Porque se Deus Não tivesse paciência Ah Pum Tchau E aí Por isso que nós Temos que Sermos imitadores De Cristo Até com paciência Com as pessoas Eu sei que é difícil Meu Deus É difícil Mas nós temos Que ter paciência Olha o Salmo 86 Versículo 15 O que o salmista Escreveu Inspirado pelo Espírito Santo Mas tu Senhor És Deus Compassivo E misericordioso Muito paciente Rico em amor E em fidelidade É por isso que a gente Tem que respirar mesmo Respirar ou então Contar de um acento E é interessante Que você Quando você está assim Meio angustiado Meio irado Você dá uma respirada Respira pelo nariz Viu É o correto Eu vi a doutora Fabiana Dizendo Respira pelo nariz Solta pela boca Vai dar aquela aliviada Né É Gálatas Vai falar dos frutos Do Espírito Santo Né E nós temos Efésios Efésios vai falar aqui Deixa eu ver aqui Selecionar aqui Efésios 4 Versículos 1 e 2 Olha o que Paulo escreveu Como prisioneiro no Senhor Rogo-lhe que vivam de maneira digna Da vocação que receberam Sejam completamente humildes E doces E sejam pacientes Suportando uns aos outros Com amor Eu fico imaginando Eu fico imaginando Sabe que um homem Como Paulo Por exemplo Que abandonou A sua indústria De tenda Abandonou os conhecimentos Teológicos e filosóficos Que adquiriu na escola De Gamaliel Um homem com capacidade De viver muito bem Uma vida de conforto Na época em Israel Abandonou tudo isso Para apanhar no meio da rua Como aconteceu em Filipos Em outros lugares Para sofrer naufrágios Para sofrer naufrágios Em navios Buscando almas para Deus Para sofrer açoites Prisões E mesmo assim Não abandonou a igreja Por quê? Porque Deus o encheu Da longanimidade Do Espírito Santo Olha o que ele escreveu Em 1 Timóteo Capítulo 1 Versículo 16 Mas por isso mesmo Alcancei misericórdia Para que em mim O pior dos pecadores Cristo Jesus Demonstrasse toda a grandeza Da sua paciência Usando-me como exemplo Para aqueles que nem haveriam De crer para a vida eterna É lindo, né? Aleluia As cartas de Paulo São tremendas Olha aí 2 Timóteo 4, 2 Pregue a palavra Esteja preparado A tempo e fora de tempo Repreenda Corrija Exorte Com toda a paciência E doutrina Repreenda Corrija Com paciência Mas com a doutrina Quer dizer Pregando a verdade Dizendo que precisa ser dito Mas com paciência Porque uma das coisas Que mais acontece É a falta de paciência É verdade É a falta de paciência, né? Nós vamos orar agora Ontem mesmo nós tivemos O culto de doutrina, né pastor? É O culto Os melhores cultos Na minha opinião São os cultos O melhor é o de santa ceia E o outro é de ensino da palavra Vamos reforçar mais uma vez O convite Para você estar conosco Aí de São Paulo capital Das cidades vizinhas, né? Dias 9 e 10 Domingo dia 9 O culto será às 3 da tarde Dia 10 Segunda-feira Às 19 horas Na igreja Pão da Vida De São Paulo capital No centro de São Paulo No bairro Santana Na rua Doutor Zuquim 550 Vamos estar com o pastor Henrique Jorge Com a pastora Aparecida Numa grande concentração De curas e milagres E você é convidado A vir participar Receber o seu milagre A sua cura Das mãos do Senhor Jesus Cristo Amém Os irmãos O casal maravilhoso O irmão Adriano Irmã Manu Vão estar cantando também lá Vai ser um culto muito abençoado E o mais importante Um culto cheio da presença de Deus Vamos orar agora Na nossa oração Nós vamos pedir a Deus isso Que não é fácil E o Senhor sabe que não é fácil E nós queremos orar Dizendo o maravilhoso Pai Santo e Eterno Deus Paizinho querido Deus amado Deus santo Deus poderoso Deus grande A Deus Nos enche dos frutos Do Espírito Santo Derrama a Deus Sobre nossas vidas Do Teu Santo Espírito Porque nós sabemos Pai Que nós precisamos Desses frutos Nós precisamos ter amor Alegria Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fé Mansidão Domínio próprio Ah Pai Nós precisamos Por isso que estamos aqui Paizinho querido Deus amado Clamando ao Senhor Que enche os nossos corações Da Tua santa e maravilhosa presença Que o Senhor Que o Senhor possa visitar Deus A cada um dos Teus filhos e filhas E a nós também Com Teu Santo Espírito Deus Trazendo para nós Pai querido Deus amado Os frutos do Espírito Santo Os dons espirituais Nos ajuda Nos ajuda Senhor A sermos transformados Moldados Pelas Tuas mãos poderosas Pelo Teu amor Derrama Pai querido Deus amado Sobre todas as famílias Que nos acompanham Os frutos do Espírito Santo Deus Para que se amem Pai Pai nós queremos Nesta oração Pedir Deus A reaproximação Dos casais O renascimento Do amor Do amor entre o esposo E a esposa Entre os filhos E os pais Entre toda a família Entre avós Tios Primos e primas Que o Senhor possa Abençoar as famílias Com os frutos do Espírito Santo Derramando sobre cada um de nós Da Tua Senhor Da Tua maravilha Que é os frutos Os dons Cura Jesus Nós já começamos a orar Por esses cultos Que vão acontecer Em São Paulo Capital Dia 9 de abril E dia 10 de abril Deus Que a Tua mão poderosa Esteja estendida Sobre a igreja A pão da vida Sobre todos Que vão estar ali Buscando a cura A libertação Buscando a restauração A restituição Buscando um encontro Verdadeiro Com o Senhor Pai Pai Santo Deus Amado É para a glória Do Teu Santo Nome Louvor do Teu Santo Nome Que nós vamos estar ali Senhor Visitando os irmãos Visitando o Pastor Henrique A Pastora Sida Levanta a Tua igreja A pão da vida Em todas as partes Da terra Orando por este dia Para que hajas Em uma manifestação Do Teu poder Em curas Milagres Maravilhas E prodígios Da Tua parte Para que a Tua igreja Saiba Deus Do Teu grande Poderoso amor Do Teu grande Poder Obrigado Deus Obrigado Por todos os irmãos Pão da vida Distância Obrigado Pelos dizimistas Pelos ofertantes Senhor Pai Que mantenha A Tua obra Pelos que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com esta obra Pelos que desejam Ajudá-lo Abre as portas Deus Abençoa os que oram Deus Os que amam esta obra Pois sabe Que é uma obra Que nasceu No Teu coração É o que nós pedimos Paisinho querido Deus amado Senhor E já agradecemos No santo e poderoso Nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 papai Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Muito bem queridos Inscreva-se aqui no canal Compartilhe E dê o seu like Já entre dando like Para ser abençoado Beijo Um abraço Cheio do Espírito Santo As nossas velhas Sim Neguinha Nossa neguinha Olha Nosso coração Assim Nosso coração Cheio de amor E de carinho Por Jesus Sem durar essa cabecinha Do dedo Não pastor Faça assim Pronto Aí Agora Aí O coração Cheio do amor De Deus Por você Fica na paz Obrigado 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 Deus abençoe Daqui a pouco Pastor Gabriel Batley Bom dia Jesus E logo depois Culto do bar Não sei É para dizer Meu amor Meu amor E a pastora Anja Do Jesus É lindo Valeu Meu amor E sextou Beijo Fica na paz Aqui a gente Aqui a gente Deuxo Deus abençoe Obrigado Fica na paz Senhor Jesus É tempo de amanhã 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 Obrigado.